Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer uma dica sensacional pra você que gosta do FIFA 21, não é o meu caso, mas o que vai acontecer é isso aí cara, o Xbox Game Pass, como você tá vendo aí na tela, está lançando alguns jogos novos aí, todo mês né, tem aquela modificação, entra uns, sai alguns, e esses aí são os jogos da vez, como você tá vendo aí na tela, e o principal deles com certeza é o FIFA 21, é isso aí, já que agora quando você tem o Game Pass você também ganha o EA Play aí né, que é o sistema de serviço de streaming, na verdade não é streaming né, serviço de sistema de jogos pela nuvem, eu não sei como é que fala esse esquema aí, mas é o Game Pass da EA e o FIFA 21 vai ser adicionado agora em maio a partir do dia 6, então se você tá vendo esse vídeo aí no dia que ele foi lançado, foi ontem isso aí, e é isso aí cara, e agora você pode ter aí o FIFA 21 de graça né, de graça que é entre astros que você tem que tá pagando o Game Pass, mas tanto no PC, quanto no Xbox, você pode pagar aí só a mensalidade, que provavelmente você já paga, se você não paga, você tem um PC, um Xbox, o que você tá esperando, tem uma porrada de jogo lá que você consegue pagando a mensalidade, que é baratinho do Game Pass, e agora você pode botar o FIFA 21 aí também nesta lista, muito da hora, bem legal aí pra quem gosta dos jogos de futebol né, mas não foi só esse jogo que foi adicionado, também foram adicionados aí outros jogos bem legais, como vocês estão vendo aí na tela né, tem alguns jogos bem diferentes aqui, vou citar 3 aqui que eu acho que são bem legais, nós temos aí o Psychonauts, aí vocês já viram o Psychonauts, cara, é um jogo fantástico lá do Playstation 2, se você não jogou, recomendo muito, é, pra mim é um dos melhores jogos do Playstation 2, é muito legal, é um jogo muito inventivo, e tá pra sair o 2, então é uma boa oportunidade aí, se você nunca jogou, pra você jogar e, é, experienciar esse jogo maravilhoso antes de jogar a sequência que tá pra sair aí nos próximos meses. Outro jogo sensacional também é o Dragon Quest Builders 2, esse aí é pra galera do Minecraft aí também que gosta, que é um jogo misturando RPG com aquele negócio do Minecraft, você construir as suas próprias bases, construir casinha e tal, é bem divertido, eu já trouxe aqui uma gameplay no canal, de uma demo que ele teve, e é um jogo bem legal mesmo, que combina esses dois mundos né, o RPG, que dá porrada em monstro, e construção aí, pra você construir suas bases e as suas cidadezinhas. E também temos aí outro grande clássico aí, né cara, outro jogo espetacular, na verdade eu não gosto, mas é um clássico, que é o Final Fantasy X, aí o Final Fantasy X e X2, são os dois jogos aí também que foram lançados, tanto pra console, tanto pro Xbox, quanto pra PC, aí também nesse Game Pass, beleza? Mas é isso aí, esses foram os jogos lançados aí, fica de olho, assina o Game Pass, que vale muito a pena, você não vai aí perder dinheiro assinando o Game Pass, vale demais, mas é isso aí, essa era a dica que eu vim pra trazer aqui pra vocês por hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, pra ajudar na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...